Salve, salve galera, e aí tudo certo? Seguinte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Primeiramente, feliz dia das mães aí pra todo mundo, certo? Com certeza vai ter gente que vai tá assistindo esse vídeo e não é o dia das mães, beleza? Mas quem tiver assistindo, assim que eu postar, feliz dia das mães, beleza? Então, se você puder tá deixando um like aí pra poder ajudar o vídeo também, beleza? Então, vamos lá. Bom, é... vou tá falando pra vocês porque muita gente não gosta do Doomfist, certo? Pra quem não sabe, o Doomfist é meu herói favorito no Overwatch, belezinha? Há muitos anos já, certo? E muita gente não gosta dele, certo? E é uma única resposta porque não gostam dele, certo? Que eu já vou falar pra vocês. E não tem nada a ver com a personalidade dele, do herói e tal, das falas e da história. Não tem nada a ver com isso, o herói é, pô, sensacional. Beleza? Todo mundo gosta da história do herói e tal. Não, tem um ou outro que não gosta, mas é normal. Então, basicamente, o pessoal não gosta do Doomfist porque ele é 880. É aquela famosa história, 880. Ou ele afunda o seu time, ou ele joga muito, beleza? Porque tem gente que gosta da mecânica do Doomfist, gosta, se identifica com o herói e tal. E quer jogar com ele, quer treinar com ele, beleza? E o cara acaba não trocando o Doomfist, beleza? Às vezes o cara quer jogar com o Doomfist em uma situação um pouco mais competitiva. Aí vai lá pra comp e tal, joga de Doomfist. Ele não tá trolando, beleza? Mas ele tá lá tentando e tal, mas ele não é um Doomfist bom. Assim, beleza? E acaba afundando, beleza? E pega a raiva do herói e tal, belezinha? O que dá raiva mesmo é isso. Aqueles Doomfist junhos que não trocam, beleza? Se você pedir ainda com toda a educação, ele não vai trocar. Vai, vai te xingar ainda de volta porque a comunidade é assim, beleza? A maioria, pelo menos. É basicamente isso, galera. O Doomfist é um daqueles heróis que tem que saber jogar. Se você não souber jogar, você vai afundar o seu time, certo? Tem gente que pega o Doomfist e usa todas as habilidades pra poder ir pra cima do adversário, beleza? E não tem mais nada pra poder voltar depois. Tipo, o cara vai lá, usa o suco, usa a investida e tal. Vai lá pra cima e fica se defendendo lá no meio do time adversário. Morre, reclama de cura e o time é uma merda e sai do jogo. E é isso. A comunidade, infelizmente, é assim, beleza? E o Doomfist é isso, cara. Sabe, se você gosta do Doomfist, treina com ele e tal. Ele é muito divertido de jogar. Eu adoro, enfim, eu não era o herói favorito. Não preciso falar nada, beleza? Mas, enfim, não é defendendo o Doomfist que eu vou falar agora, beleza? Mas tem muitos heróis aí. Muitos não. Tem um herói específico, que vocês já sabem qual é que eu... Mas eu não vou citar nome, é porque vocês já sabem, basicamente. Que afunda, mesmo você sabendo jogar com ele, ele vai afundar de qualquer forma, certo? E não é pra defender o Doomfist, isso, beleza? Mas o Doomfist não é tão difícil de jogar assim, cara. É só você treinar um pouco lá e tal. Pegar ali as manhas e tal. Saber que acertar o tiro dele é muito importante, beleza? E basicamente é isso o Doomfist, certo? Se você gosta do herói, joga com o herói, cara. Beleza? Não liga muito pro rede do pessoal. Mas, pô, tem que jogar bem, né? Pra poder não atrapalhar o seu time. Você depende do seu time pra poder vencer no Overwatch. Principalmente do tanque. O Overwatch 2 é um tanque só. Se o tanque for ruim, já era. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Infelizmente, um dos problemas do 2 é esse. Então, é basicamente isso, galerinha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa um like. Até a próxima. Valeu. E outra coisa, se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Que eu não falo muito isso aqui. Mas, é isso. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.